Fala pra mamãe, o que que foi? Hum? O que que te aborrece? Hum? Meu amor, o que que te aborrece? Hum? Tá calor demais! Tá calor demais! Raul! 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 Tô aqui de boa, comendo um lanche, tomando uma copinha e... Tô no peidinho! Tá com calor? Sim, mais um... Dois... Tô no peidinho! 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 Obrigado.